Música Prosseguindo o nosso estudo reflexivo das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus, nós estamos trabalhando o módulo 5, o significado da imortalidade em nossas vidas. No nosso encontro de hoje, nós vamos desenvolver o tema imortalidade e sentido da vida. O objetivo é refletir sobre o sentido da vida e o significado da imortalidade dentro desse contexto. Como habitual, vamos fazer primeiro a nossa reflexão inicial sobre o tema. Vamos fechar os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência. Buscando sentir-se um espírito imortal. Qual é para você o sentido da vida? Como você sente a sua imortalidade? Você a associa ao sentido da vida ou não? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Então, eu vou dir aropriar sua compared sexualidade. Gradualmente vamos retornando ao estado de vigília para as nossas reflexões doutrinárias. Muitas pessoas questionam o sentido da vida, porque existimos, qual o sentido de tudo? Muitos não veem um sentido na vida e isso contribui para a alta taxa de depressão e suicídio que temos em nossos dias. Em nossos encontros passados, estudamos a trajetória do espírito, começando a sua evolução como princípio inteligente, espírito com E minúsculo, individualizando-se pouco a pouco até chegar à condição ominal. Como homem, iniciando a sua individuação até a completa purificação, adentrando no reino angelical. Nos nossos dois encontros passados, trabalhamos isso. Para haver um sentido na vida, é fundamental sabermos e sentirmos que estamos vivenciando essa trajetória. Essa trajetória que começou lá no átomo primitivo e estamos rumando em direção ao anjo, que é o nosso amanhã. Há uma função para o espírito no universo, como existe para o princípio inteligente, o espírito com E minúsculo, em evolução conforme nós estudamos. Neste encontro, estudaremos a trajetória do espírito imortal pelos vários mundos habitados, cumprindo a finalidade maior pela qual Deus o criou. Se o espírito está evolução, ele está evoluindo desde o átomo primitivo até a condição de anjo, essa evolução vai acontecer nos vários mundos habitados. Como o próprio Cristo ensina, há muitas moradas na casa de meu pai. Entender esse processo é muito importante para que nós vejamos o sentido da vida. Entender essa trajetória evolutiva amplia a nossa capacidade de nos aprofundar no verdadeiro sentido da vida. Vamos começar as reflexões com a questão 55 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta, são habitados todos os globos que se movem no espaço? Vejamos que a pergunta é muito clara. Todos os globos que se movem no espaço? Se todos eles são habitados? Aqui na Terra, os cientistas têm postulado que são habitados os globos que estariam na mesma distância da Terra, que a Terra tem, do nosso Sol. que teria, teoricamente, as mesmas condições da Terra. Mas nós vamos ver pelas questões que Allan Kardec faz aos mentores, que existem muitas outras possibilidades que os cientistas não cogitam. E eles fazem comparações muito lógicas mostrando essas possibilidades. Não se cogita pelo excessivo materialismo que nós temos ainda na ciência terrestre. Então vejamos a resposta aqui. Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bodade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Se isso era válido no século XIX e hoje no século XXI, é mais válido ainda. Depois de Hollywood, como que a indústria do cinema imagina a vida nos outros planetas? São todos monstrengos, não é? Haja vista o ET, que tinha aquela cara de tartaruga. Era bonzinho, mas tinha uma cara de tartaruga horrorosa, o ET. E são sempre os monstrengos. O ser humano bonito só na Terra. Nos outros planetas, pode até existir vida, mas são monstrengos. Como o benfeitor diz aqui, orgulho e vaidade. É o orgulho e a vaidade que levam o ser humano a acreditar. Primeiro que só existe a vida aqui na Terra. E na hipótese de haver vida fora da Terra, vida inteligente, por exemplo, Esses seres de outros planetas deveriam ser monstruosos. Do ponto de vista estético do termo. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos, Fora duvidar da sabedoria de Deus, Que não fez coisa alguma inútil. Certo a esses mundos, Há de ele ter dado uma destinação mais séria Do que a de nos recriarem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, Nem no volume, Nem na constituição física da Terra, Que possa induzir a suposição De que ela goze do privilégio De ser habitada, Com a exclusão de tantos milhares De milhões de mundos semelhantes. Então, aqui é um comentário de Kardec. A Terra é um dos menores planetas Do nosso sistema solar. O nosso sistema solar É um sistema periférico da Via Láctea, Que é uma das menores galáxias do universo. Existem galáxias muito maiores do que a nossa. Hoje já se calcula em torno de 100 bilhões de galáxias, Só do que nós já conseguimos perceber aqui na Terra. Cada vez aumenta mais. E a última pesquisa que nós vimos, Nesse aspecto, Os cientistas estão chegando à conclusão De que o universo é infinito. Aquilo que a doutrina espírita já nos coloca Desde o século XIX, Eles estão chegando à conclusão nesses dias. Então, se esse universo é infinito, Com certeza Deus não vai criar tudo isso Para que nós olhamos e achamos bonito Nas noites de céu estrelado. É com objetivo. Objetivo útil sempre. Na questão 56, Kardec diz, É a mesma constituição física dos diferentes globos? Se eles são todos iguais, Se eles são todos iguais, Todos da mesma forma. Não, de modo algum se assemelham. É uma questão óbvia, né? Se temos, Na própria Terra, Nós temos múltiplos climas, Variedade de solo, De montanhas, De relevo, Dentro da própria Terra, Imaginemos os globos diferentes. Questão 57, Não sendo uma só para todos, A constituição física dos mundos, Se a Gyrceá tem organizações diferentes, Os seres que os habitam? Então, São todos iguais, Os seres que habitam os diferentes mundos? Se eles são diferentes, Os seres vão ser idênticos? O bom senso também diz que não. Vamos ver a resposta. Sem dúvida, Do mesmo modo, Que no vosso, Os peixes são feitos para viver na água, E os pássaros no ar. Então, Dependendo da constituição física do planeta, Do globo, Vai ser a constituição dos seres que os habitam. Que os habitam. Se isso tem ideia também de civilizações, De falar de nível evolutivo das pessoas, Sim, Não apenas no nível do corpo, Mas dos espíritos, Que habitam também esse planeta. É aquilo que nós vimos, O planeta Júpiter, Que é o mais evoluído do nosso sistema solar, E pelas descrições que nós temos de Júpiter, Na revista Espírita, Percebe-se que eu leio um planeta, Um mundo ditoso, Ou feliz, Que é a mesma coisa, Até os animais, Eles são diferentes, Dos animais de um planeta de expiações e provas, Como o nosso. Baseado na vida, Na Terra, Os cientistas chegam à conclusão De que não poderia haver vida Se não tivesse as condições da Terra. Mas a própria vida no planeta Terra Tem mostrado para os cientistas Que existem formas diferentes De se viver Em condições que Acreditava-se a pouco tempo impossível. Por exemplo, Nas fossas abismais dos oceanos, Com os submarinos robôs, Estão se percebendo Uma infinidade de vida Sem a mínima réstia de luz. E há pouco tempo atrás, Dizia-se que era impossível a vida Sem luz. Então, Há uma gama Muito grande De seres Habitando as fossas Abismais dos oceanos. Então, Isso já mostra que Na Terra Existem Formas de vidas Que a nossa ciência Ainda está engatinhando Para compreender. Já existem pesquisas Que mostram, Por exemplo, A presença de bactérias Naqueles geysers De Água Fervente E bactérias Sobrevivendo ali A 60, 70, 80 graus Assim De temperatura. Então, Existem Múltiplas formas de vida Que a própria ciência da Terra Está mostrando Aqui no nosso planeta. Agora, Imaginemos Os vários mundos No universo. A gama De vida Seria aquilo Que os benfeitores Colocam. Seria duvidar Da sabedoria Do Criador Nós Duvidarmos Que Possa haver Diferentes Tipos de vidas Em diferentes Planetas Habitados. Tanto Humana Quanto Animal, Vegetal. O que eles Dizem É que No caso Do ser humano A forma humana É sempre A humana Em todos os planetas Habitados. Quanto mais Evoluído O planeta Mais bela É a forma Inclusive. Começando Dos togloditas Que é uma forma Humana Mas é uma forma Ainda grotesca Comparada Com Pessoas Que vivam Por exemplo No planeta Júpiter Que é uma Forma humana Mas muito mais Embelezada Do que um toglodita A nossa própria Forma Comparada Com A forma Dos Hominídeos Da terra Primitiva É muito Mais bela É muito Mais Sutil Não A questão Dos instrumentos Que os Cientistas Da NASA Usam Para Pesquisar Outros planetas Não apenas Os instrumentos São rudimentares Como O próprio Planeta Dependendo Do Por exemplo Vamos supor Que um Ser de outro Planeta Mandasse Um instrumento Desses Aqui para a terra E esse instrumento Pousasse no deserto De Saara Lá no meio Do deserto No meio Do nada Aí ele Mandaria fotos Lá para o planeta De origem A terra Não tem vida É um planeta Vermelho Só tem areia Não chegaria A essa conclusão? O deserto Saara Não é enorme Não daria Teoricamente Para um processo Desse acontecer Quem garante Que o Objeto Lá pousou Numa área Que tenha Rica em vida Como a floresta Amazônica Por exemplo Se o Um Mesmo Um artefato Pousasse Na floresta Amazônica E pousasse No deserto Do Saara As conclusões Seriam Completamente Diferentes Uma da outra Então só Por essa possibilidade Já para a gente Ver que As questões Que ainda Nós colocamos Aqui na terra São muito Poeris Perto Da realidade Do que pode haver Se há possibilidade Das próprias Pessoas Ter uma matéria Mais que intercessiada Também Por exemplo Nas descrições Da revista Espírita Que aborda Júpiter Mostra lá Toda uma Gama de vida A ciência A ciência terrestre Diz que Júpiter É um planeta Gasoso Com Tempestades Constantes E que não Haveria vida Mas é A vida Conforme Nós entendemos Aqui Se Júpiter É um planeta Bem mais evoluído Que a terra Isso tudo Indica Pelas descrições A própria Os próprios Instrumentos Nossos Não detectaria Nada É como se fosse Por exemplo Os telescópios Conseguem enxergar As colônias Espirituais Que existem Aqui na terra É matéria Mas uma matéria Num outro estado Que Os nossos instrumentos Não captam E é exatamente Isso Que É De 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 Nível De Condensação Da matéria A nossa matéria Ainda é muito Grosseira E os instrumentos Só captam Aquilo que nós Conseguimos captar Não tem como Ir além Daquilo que Nós ainda Não fomos além Vamos continuar Que vai dar Para a gente entender Por algumas questões Aqui do próprio Livro dos Espíritos Fica mais claro isso Na questão 58 Kardec pergunta Os mundos Mais afastados Do sol Estarão privados De luz e calor Por motivo Por motivo De esse astro Se lhes mostrar Apenas Com a aparência De uma estrela Então Por exemplo Um planeta Como Júpiter Saturno Está desprovido De calor Porque está bem Distante do sol Vamos ver a resposta Pensais então Que não há Outras fontes De luz e calor Além do sol Em nenhuma Conta Atendes a eletricidade Que em certos mundos Desempenha Um papel Que desconheceis E bem mais importante Do que o que lhe cabe Desempenhar na terra Demais Não dissemos Que todos os seres São feitos De igual matéria Que vós outros E com órgãos E com formação Idêntica A dos vossos É o que nós Acabamos de comentar Então existem Outras formas De calor De luz Que não seja Apenas Da luz solar E a conformação Dos corpos Dos seres Vão ser diferentes De acordo Com a própria Quantidade de luz E calor Que temos Disponível Aqui um comentário De Kardec As condições De existência Dos seres Que habitam Os diferentes mundos Hão de ser adequados Ao meio Em que eles Cumprem viver Se jamais Houveramos Visto peixes Não compreenderíamos Pudesse haver seres Que vivessem Dentro d'água Assim acontece Com relação Aos outros mundos Que sem dúvida Contém elementos Que desconhecemos Não vemos Não vemos Na terra As longas Noites Polares Iluminadas Pela eletricidade Das auroras Boreais Que há de impossível Em ser a eletricidade Em alguns mundos Mais abundante Do que na terra E desempenhar Neles Uma função De ordem Geral Cus Desefeitos Não podemos Compreender Bem pode suceder Portanto Que esses mundos Tragam em si mesmos As fontes De calor E de luz Necessárias A seus habitantes Aqui na própria terra Nós temos Esses exemplos Kardec lembra Da oradora boreal Para quem não conhece O termo É um fenômeno De eletricidade Que acontece Em determinados momentos Que formam Verdadeiros Paredões De luz E que emite Luz e calor Nos polos Tanto no polo Existe a aurora boreal No polo norte E a aurora austral No polo sul Que é um fenômeno Muito comum Nessas regiões Com base nisso Será que outros planetas Não podem ter algo semelhante Ou mais complexo Que a gente nem imagina O bom senso Diz que sim Por isso que Kardec Faz essas comparações Na questão 172 Kardec pergunta As nossas Diversas existências Corporais Se verificam Todas na terra Se todas as existências Do ser humano Vão acontecer Do planeta terra Não Vivemos-las Em diferentes mundos As que aqui passamos Não são as primeiras Nem as últimas São porém São porém Das mais materiais E das mais distantes Da perfeição Aqui os benfeitores Já estão falando Do espírito Com E maiúsculo Já no reino Minal Então não são as primeiras Porque a terra Já é um planeta De expiações E provas Mas não serão Não são as últimas Porque nós vamos evoluir Em outros planetas Também Na questão 173 A cada nova existência Corporal A alma passa De um mundo Para o outro Ou pode ter Muitas no mesmo Globo Podemos evoluir Várias vezes Reencarnar Várias vezes No mesmo planeta Ou vamos Passando de um planeta Para outro A cada encarnação Várias vezes No mesmo planeta Pode viver Muitas vezes No mesmo globo Se não se adiantou Bastante Para passar A um mundo superior Se mantém A evolução Da condição Daquele planeta Vai permanecer Naquele planeta Reencarnando ali Para evoluir Se chegar Numa condição Que é mais Adequado Ir para um planeta Superior Aí o espírito Vai para um planeta Superior Aquele Que ele Vivia É o que acontece Com vários espíritos Que Kardec Que viveram Na terra E que Kardec Evocou Na sociedade Espírita de Paris E que disseram Que estavam Encarnados Em Júpiter Que desdobrado Do corpo Eles vieram Para responder As questões E acabou Desvendando Todo O funcionamento De Júpiter A partir Dessas informações Mozart E mais alguns Outros Que estão Na revista Espírita De 1858 São vários Vários meses De 1858 A questão 174 Tornar a viver Na terra Constitui Uma necessidade Não Mas se não Progredistes Podereis Ir para outro Mundo Que não valha Mais do que A terra E que talvez Seja pior Até pior Do que ela É o que Muitas Para muitas Pessoas Está acontecendo Neste Exato Momento Nós estamos No momento Da grande Transição Da transição Planetária Da terra De planeta De expiações E provas Para mundo De regeneração E aqueles Que não Progredirem Suficientemente Para estar Num mundo De regeneração Vão ser Exilados Num mundo Que está Iniciando A sua fase De expiações E provas Para não Atrapalhar A evolução Dos demais E para que Eles próprios Tenham condições De avançar Porque se não Se forem Promovidos Para um Planeta De regeneração Sem condições Para isso Não evolui Na questão 175 Haverá alguma Vantagem Voltar Se habitar A terra Nenhuma Vantagem Particular A menos Que seja Em missão Caso Em que se Progride Aí Como em Qualquer Outro Planeta Então Aqui a Pergunta Da vantagem De voltar Se habitar A terra Caso Nós tenhamos Evoluído Aí Não é vantagem A não ser Num caso De missão Se nós Não evoluímos Necessitamos Retornar A terra Muitas Vezes Quantas For necessárias Até Evoluirmos E fazermos Jus Para um Outro Planeta Ou Como O caso Do próprio Planeta Terra Mudando De categoria Fazer Jus A mudar A estar Na terra Regenerada É Que ela Se tornará Na Questão A Não se Seria Mais feliz Permanecendo Na condição De espírito Então Não seria Melhor Em vez de Encarnar Permanecer Como espírito Desencarnado Como espírito Imortal Na dimensão Espiritual Não Não Estacionar Seria E o que se Quer é Caminhar Para Deus Então se o espírito Não reencarnar Nós vamos ver No próximo Módulo O significado Da reencarnação Em nossas vidas Que a Reencarnação É necessária Para o espírito Evoluir Então se ele Para de Reencarnar Ele Estaciona Naquele Mesmo Nível De evolução E todos Nós temos Um compromisso De ir Ao encontro De Deus Desenvolvendo Os atributos Dele Como nós Estudamos Na presença Amorosa De Deus Em nossas vidas A questão 176 Depois de haver Encarnado Noutros mundos Podem os espíritos Encarnar Nesse Sem que jamais Aí tenha Estado Então pode ser Que haja Espíritos Aqui na terra Que estão Encarnando aqui Pela primeira vez É essa Pergunta De Kardec Sim Do mesmo Modo Que vós Em outros Todos os mundos São solidários O que não se faz Num Faz-se Noutro Então aqui eles falam Da lei de solidariedade Entre os mundos Muita gente Não entende Mas por que Estão havendo Esses exílios Não seria um retrocesso Não Na verdade É toda As leis divinas Se Se Manifestando De uma forma Muito Significativa Primeiro Que o espírito Permanecendo Aqui na terra Ele não evoluiria No sentido De que A terra Melhorando E eles Continuando Na dimensão espiritual Numa situação De infeliz Não evoluiriam Encarnando Num planeta Que está Começando A sua Trajetória De expiações De expiações E provas Eles são Mais inteligentes Que Os habitantes Desse planeta Então pela lei De solidariedade Eles acabam Expiando E sendo Missionários Missionários Do ponto de vista Restrito Do termo No sentido De que Eles Vão Por serem Mais inteligentes Auxiliar A evolução Daquele planeta Então Esses Intercâmbios Entre Mundos É muito Recorrente Inclusive No livro Transição Planetária De Filomeno De Miranda Fala dos Espíritos De Alcione Que estão Reencarnando Aqui na terra Para Auxiliar No progresso Do planeta Por causa Dessa Solidariedade Que existe Entre os Diferentes Mundos Como funciona A providência E a previdência Na questão Dos estágios Dos mundos A previdência Divina São as leis divinas Da nossa consciência Para onde nós formos Nós levamos Essas leis Quer estejamos Encarnados Ou desencarnados A providência É a solicitude De Deus Nas nossas vidas Quando nós Estamos Reencarnados E aí Somos protegidos Durante todo o período Que estamos Encarnados Em qualquer planeta E enquanto Estamos Também Numa Relativa Infância Espiritual Mesmo Desencarnados Nós temos Essa proteção Até que Possamos Ser Autossuficiente Isso acontece Quando nos Tornamos Espíritos Superiores E aí Nós não Precisamos Mais Da solicitude De Deus Porque nós Passamos A entrar Em sintonia Plena Com ele Se podemos Entender Os espíritos De planetas Mais evoluídos Que vem Para um planeta Inferior Como por auxílio Como os médicos Sem fronteiras Podemos sim Porque Eles vão Para Saem de países Mais desenvolvidos Economicamente Vão Para países Menos Desenvolvidos Atuam Lá Auxiliam E retornam Para o seu País De origem A mesma Coisa Os espíritos Mais evoluídos De outros Planetas Estão Fazendo Aqui Na Terra Vão Reencarnar Aqui Com o objetivo De missionário De auxiliar Duplamente Para Criar Mutações No próprio Corpo Físico Dos seres Terrestres Para Suavizar O nosso Corpo E ao mesmo Tempo Contribuir Nas várias Áreas Do conhecimento Humano Aprimorando As leis Aprimorando O funcionamento Da política De todas As necessidades Humanas No planeta Terra Na questão 177 Para chegar A perfeição E a Suprema Felicidade Destino Final De todos Os homens Tem o Espírito Que passar Pela Fieira De todos Os mundos Existentes No universo Vejamos O alcance Dessa Questão Kardec Diz Vejamos Vejamos A resposta Não Por quanto Muitos São os mundos Correspondentes A cada Grau Da Respectiva Escala E o Espírito Saindo De um Deles Nenhuma Coisa Nova Aprenderia Nos outros Do mesmo Grau Então Se existem Milhões De planetas De expiações E provas O Espírito Não vai precisar De passar Por todos Os planetas De expiações E provas Vai passar Pela quantidade Suficiente Para que ele Evolua Outros Milhões De planetas De regeneração Mesma coisa Assim Sucessivamente Milhões De planetas Primitivos Não vai passar Por todos Vai passar Por aquele Suficiente Para ele Evoluir Até a Condição Do mundo Seguinte E assim Por diante Questão 177A Como se explica Então a pluralidade De suas existências Em um mesmo Globo De cada Vez Poderá Ocupar Posição Diferente Das anteriores E Nessas Diversas Posições Se lhe Deparam Outras Tantas Ocasiões De adquirir Experiência Então mesmo No mesmo Globo Nós passamos Por várias Existências Do mesmo Planeta Adquirindo As experiências Necessárias Naquele Planeta Alcançou O nível Máximo Daquele Planeta Vai para Um outro Ou Muda De Categoria Junto Com o planeta Como Está sendo Nosso caso Neste Momento Alguns Vão mudar De categoria Junto Com o Planeta E outros Vão mudar De planeta Para um Planeta Mais inferior Na 181 Os seres Que habitam Os diferentes Mundos Têm corpos Semelhantes Aos nossos Então É óbvio Que Os corpos Em termos De aparência Podem ser Semelhantes Mas em termos De estrutura Vão ser Diferentes Aparência No sentido De que É a forma Humana Vejamos É fora De dúvida Que tem Corpos Porque o espírito Precisa estar Revestido De matéria Para atuar Sobre a matéria Esse envoltório Porém É mais ou menos Material Conforme o grau De pureza Que chegaram Os espíritos É isso Que assinala A diferença Entre os mundos Que temos De percorrer Por quanto Muitas moradas Há na casa De nosso pai Sendo Conseguintemente De muitos Graus Essas moradas Alguns O sabem E desse fato Tem consciência Na terra Com outros No entanto Mesmo Não se dá Então Há Os corpos Esse É porque Para que haja A encarnação É necessário Que haja um corpos Não é possível A encarnação Sem corpos Agora vamos Adiante Que vamos Entender melhor Essa questão Do Do próprio Corpo O comentário De Kardec É a questão 182 A medida Que o espírito Se purifica O corpo Que o reverse Se aproxima Igualmente Da natureza Espírita Que natureza Espírita É esse Que ele está Falando aqui Gente No perispírito A medida A medida Semelhante Ao peso Do nosso Perispírito Aqui na terra Então por exemplo Nosso Eles para nós Seria invisível Mesmo que eles Pudessem Se nós pudéssemos Ir a Júpiter Por exemplo Nós não Veríamos Ninguém Porque O corpo Deles É semelhante Ao nosso Perispírito Torna-se Menos Densa Matéria Deixa De rastejar Penosamente Pela superfície Do solo Menos Grosseira Se lhes Faz as Necessidades Físicas Não mais Sendo Preciso Que os seres Vivos Se destruam Mutuamente Para se nutrir O espírito Se acha Mais livre Tem das Coisas Longínquas Percepções Que desconhecemos Vê com os olhos Do corpo O que só Pelo pensamento Entrevemos Pelas Descrições Que existem Na revista Espírita Que recomendamos 1858 Vários meses Kardec Fala De Júpiter As descrições Que temos lá Os benfeitores Dizem que Nem os seres Vivos Precisam De se alimentar De outros seres Vivos Já não há Mais Por exemplo A destruição De um ser vivo Por outro Como o caso De um planeta De expiações E provas Um primitivo Mais grosseiro Ainda Expiações E provas No regeneração Ainda existe Já no mundo Ditoso Isso já não Existe mais Existem formas De nutrições Completamente Diferentes Daqui Da Terra Eles dizem Que em Júpiter A alimentação É exclusivamente Vegetariana E dá a impressão Que até os animais São vegetarianos Todos Porque No planeta De expiações E provas Uma parte É vegetariana Outra parte É carnívora Que se alimenta Dos vegetarianos Mundo primitivo Também Sim Os animais São colaboradores Nós vimos Eles fazem Os serviços Mais Braçais Do Do planeta Claro Que o braçal Deles É bem diferente Do braçal Nosso Porque Não é Que os animais Sejam escravos Eles são Eles são Serviçais Dos encarnados Vê com os olhos Do corpo O que só Pelo pensamento Entrevemos Eles veem Aquilo que Nós só Imaginando Podemos ver Tá Entendeu O espírito Se acha Mais livre E tem das coisas Longínquas As percepções Que desconhecemos Então por exemplo No mundo Ditoso Todos veem Os espíritos Desencarnados Entendeu Não existe Médium Por exemplo Aqui Só o médium Vem e vem De vez em quando Não vem Sempre Porque se fosse Vê sempre Ficaria louco De tanta Coisa Feia Que viria Já no mundo Ditoso Como tudo é bonito E todos os espíritos São bons O que acontece Eles veem o tempo todo Então a morte Não tem a mesma Horror que tem Num planeta De expiações e provas Eles sabem Que não existe morte Que tudo é vida E aí Todo o processo Até o próprio Corpo físico Não se desintegra Também uma das Descrições que tem De Júpiter Que quando a pessoa Morre É uma verdadeira Desencarnação O corpo Se desfaz E a pessoa Vai para a dimensão Espiritual Se ele desencarna Ele vem ao encontro O intercâmbio É constante É como se fosse Uma coisa só Não há Essa divisão Clara Que tem aqui De mundo físico E mundo espiritual Que a maioria Ignora o mundo espiritual É isso que está Sendo dito Aqui no final Do parágrafo Encarna-se Para realizar Experiências Que no corpo Só é possível No corpo Não é possível Desencarnado O espírito Passar por Determinadas Experiências Que mesmo Claro que Eles não têm As dúvidas Que nós temos Mas a evolução Deles É num outro Nível Que nós Nem fazemos Ideia De como que é O nível De progresso É basicamente Espiritual E intelectual O nosso ainda É o progresso De estar lidando Com coisas físicas Com A doença Do corpo Uma série de coisas Que não existem No mundo Auditoso Do mundo Celeste Na questão 186 Haverá mundos Onde o espírito Deixando De revestir Corpos Materiais Só tem Por envoltório Per espírito Essa pergunta É muito importante Para a gente entender O que No livro Dos espíritos Para nós Entendermos bem É preciso Que nós Prestemos Muita atenção Nas Palavras Existem Palavras Que são usadas No sentido Amplo E existem Palavras Usadas No sentido Estrito Mundo Aqui Nesse capítulo Inteiro Ele é Utilizado No sentido Amplo Não está querendo Dizer Planeta No nosso Em português Nesse momento No século 21 Quando a gente Fala em mundo Nós entendemos Planeta Nós não entendemos Uma estrela O sol Por exemplo Para nós No sentido Estrito Da palavra Não seria Um mundo Seria uma estrela Já Nos termos Utilizados Em o livro Dos espíritos Nós vamos Entender Que o sol É um mundo Daqui a pouco A gente volta Nessa questão Agora vamos Prestar atenção Na pergunta Haverá mundos Onde o espírito Deixando de revestir Corpos materiais Então significa Então significa Que o espírito Está desencarnado Não está Reencarnado Mais Só tenha o Perispírito A matéria Que existe É apenas a do Perispírito Vejamos Ah O espírito Nunca perde O perispírito Então sempre Terá uma forma Um contorno Aqui Dessa Dessa Pergunta E dessa Resposta Dá para depender Uma coisa Muito significativa Que espíritos Que espíritos Podem habitar Estrelas Como o sol E que Desses lugares É nesses lugares Que eles vivem Os espíritos Puros Vivem em ambientes Específicos Para os espíritos Puros Que são as estrelas Tá De lá Eles irradiam O seu pensamento Para a harmonia Daquele sistema Planetário Vamos ver isso Na nota De rodapé Desta questão Aqui Vamos lá Na nota De rodapé Não Não é encarnação Porque o espírito Puro Não precisa Mais encarnar Por isso Ele é espírito Puro O espírito Puro Chega Numa condição Que ele Só Encarna Em missão Não precisa Ando mais Encarnar Na 186a Parece Resultar Daí Que entre o estado Correspondente As últimas Encarnações E o de espírito Puro Não a linha Divisória Perfeitamente Demarcada Não Essa também É uma questão Muito importante Nós estamos Trabalhando Por que Nós estamos Estudando isso Nós estamos Trabalhando A imortalidade E todo O processo Evolutivo Do ser Dentro Dessa Característica Da imortalidade Desse atributo Do espírito A evolução Ela No reino Mineral Nós vimos Que começa Lá No 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 Mundo Primitivo Passa Para mundo De expiações E provas Depois Vem para Regeneração Aí mundos Ditosos Aí mundos Celestes Ou divinos Nós vamos Ver um esquema E no Evangelho Segundo o Espiritismo Aborda isso As últimas Encarnações Vão se dar Onde? Hã? Nos mundos Ditosos Tá? Porque o mundo Celeste Divino É mundos Apenas De espíritos Desencarnados Nosso encontro Passado Nós Cometemos Um equívoco Dizendo que Havia encarnação No mundo Celeste Divino Não há No mundo Celeste Divino São os Sóis Os sóis Não é Possível A A vida Biológica Só é Possível A vida Na dimensão Espiritual Então aqui Essa questão Os Benefitores Estão Allan Kardec Está perguntando Se lá Nas últimas Encarnações Há uma Linha divisória Nítida Ou não Se há Essa linha Ou não há Essa linha Divisória Nítida Vejamos a Resposta Semelhante Demarcação Não existe A diferença Entre um E outro Estado Se vai Apagando Pouco A pouco E Acaba Por ser Imperceptível Tal Qual se Dá Com a Noite Nas primeiras Claridades Do avovorecer Então vejamos O espírito Na condição De espírito Superior Concluindo As suas Encarnações Para se Tornar Um espírito Puro Essa Transição É muito Tênue Então Quando o Espírito Vai ter A última Encarnação E se Tornar Um espírito Puro Isso vai Se dar Num planeta Aditoso Num mundo Feliz E Nesse Planeta Feliz O espírito Passa por Algumas Encarnações E aí Ele se Torna Espírito Puro Já não Precisando Reencarnar A não ser Em casos De missão Na questão 187 A substância Do perispírito É a mesma Em todos Os mundos O próprio Bom senso Também Diz Que não Se o corpo É diferente O perispírito Também É diferente Não É mais ou menos Etérea Passando de um mundo Ao outro O espírito Se reveste Da matéria Própria Desse outro Operando-se Porém Essa mudança Com a rapidez Do relâmpago Então se o espírito Vai reencarnar Aqui na terra Ele vai ter O perispírito Próprio Da terra Se for Encarnar Num outro Planeta A mesma Coisa Vai ter O perispírito Próprio Daquele Planeta Na questão 188 Os espíritos Puros Habitam Mundos Especiais Ou se acham No espaço Universal Sem estarem Mais ligados Ao mundo Do que A outros Vejamos O alcance Dessa Dessa Pergunta E a resposta Que nós vamos ver Tem a ver Com a questão Que nós acabamos De refletir Então Existem as últimas Encarnações Do espírito superior Presta-se Tornar espírito Puro Uma vez Que ele se torna Um espírito Puro Ele habita O mundo Ou ele fica Espalhado Pelo universo O que vocês Acham Que é a resposta Ele fica Em um determinado Mundo Não reencarnado Qual o mundo Que serve Para não reencarnar Para não reencarnar Os mundos celestes Que mundos São esses As estrelas São os sóis Vamos ver Habitam Certos mundos Mas não Lhes ficam Presos Como os homens A terra Podem melhor Do que os outros Estarem Toda parte Como ele é Um espírito Crístico Um espírito Puro Ele pode Irradiar O seu pensamento Para toda parte E estar Na rapidez Do relâmpago Em qualquer parte Agora ele habita Um determinado mundo Sim A onipresença Relativa Do espírito Vejamos Essa nota De rodapé De Kardec Aqui Uma nota De rodapé Muito grande Nós tiramos Um trecho Dela Vai ficar Muito claro Quando Joana De Ange Chama Jesus De o rei solar A que ela está Se referindo Filomeno De Miranda Também Chama ele De rei solar O sol Não seria Mundo Habitado Por seres Corpóreos Mas Simplesmente Um lugar De reunião Dos espíritos Superiores Os quais De lá Irradiam Seus pensamentos Para os outros Mundos Que eles Dirigem Por intermédio De espíritos Menos Elevados Transmitindo Os a esses Por meio Do fluido Universal Considerado Do ponto de vista Da sua Constituição Física O sol Seria um Foco De eletricidade Todos os Sóis Como que estariam Em situação Análoga Então os sóis São as estrelas Existe O nosso sol É uma estrela De quinta Grandeza Alcione Por exemplo É uma estrela De primeira Grandeza Muitas vezes Maior Do que o nosso sol Então o sol Ele é um mundo Por isso que nós falamos Que a palavra Mundo aqui Está sendo utilizada No sentido Amplo do termo Porque Uma estrela Pela ciência Não é considerada Um mundo Não é considerada Um planeta O mundo Seria a mesma coisa Que o planeta Mas no sentido Amplo da palavra É um mundo Habitado Por seres Incorpóreos Então não são seres Que Estão encarnados No caso Do nosso sol Quem é que habita O sol? Jesus Jesus e Jesus e seus ministros Nós conhecemos Os ministros Ligados A terra Por exemplo Francisco de Assis É um dos ministros Segundo Joana de Ângeles É um dos ministros Que fica Junto com Jesus No sol Dirigindo O nosso Sistema solar Outros espíritos Com certeza Devem ser ministros De Jesus Talvez Buda Do oriente Gandhi E outros Isso são cogitações Ismael Que Ao mesmo tempo Estão no sol Mas Irradiam O seu pensamento Jesus irradia O seu pensamento E as suas emoções Seus sentimentos Para todo O nosso sistema solar Juntamente Com outros espíritos Que o quadruvam Nessa Nessa tarefa Por isso que Emmanuel No livro A Caminho da Luz Diz que Jesus Juntamente Com Os seus prepostos Construíram O planeta Terra Construíram O planeta A partir De uma matéria Já pré-existente Todos os planetas Do nosso sistema solar É governado Por Jesus Cristo Esse espírito Que nós Conhecemos Coadjuvado Por espíritos Superiores Que Aí tem Ligações Diretas Com os planetas Do sistema Nós conhecemos Os terrestres Deve ter Os ministros Ligados a Júpiter A Saturno E outros Planetas Do sistema Joana Diz muito claramente Jesus é o rei solar E ele mesmo Diz Meu reino Não é deste mundo Ele estava Quando ele afirmou Isso para Pilatos Antes da crucificação Ele estava se referindo Ao O reino real dele Que é Da governadoria Do nosso próprio sistema O processo De governo Do Universo Deus é o governador Entre aspas Do universo inteiro Cada galáxia Tem o seu governador Cada constelação Também tem o seu governador Cada sistema planetário Tem o seu governador Que por inferência Governa todos os planetas Daquele sistema Então A terra Tem O nosso sistema solar Está dentro De uma constelação Que tem o governador Que Jesus Faz parte da equipe Desse governador Assim como o governador Dos países Aqui da terra Fazem parte Da equipe de Jesus Ismael Um dos ministros De Jesus Que governa diretamente O nosso país No Brasil Vejamos o evangelho No capítulo 3 Item 19 Uma mensagem Sobre a progressão Dos mundos O progresso É lei da natureza A essa lei Todos os seres Da criação Animados Inanimados Foram submetidos Pela bondade De Deus Que quer que Tudo se engrandeza E prospere A própria destruição Que aos homens Parece o termo Final de todas As coisas É apenas Um meio De se chegar Pela transformação A um estado Mais perfeito Visto que Tudo morre Para renascer E nada Sofre O aniquilamento Ao mesmo tempo Que todos os seres Vivos Progridem moralmente Progridem materialmente Os mundos Em que eles habitam Quem pudesse Acompanhar O mundo Em suas Diferentes Fases Desde o instante Em que se aglomeraram Os primeiros átomos Destinados A construí-lo Veluía percorrer Uma escala Incessantemente Progressiva Mas de degraus Imperceptíveis Para cada geração E a oferecer A seus habitantes Uma morada Cada vez Mais agradável À medida que Eles próprios Avançam Na senda Do progresso Olha que bonito Esse texto Se nós Não tem aquelas Câmaras De Não é slow motion É o contrário De slow motion O que é? Fast motion Então ela vai Apressando um processo Se fosse possível Isso acontecer Num planeta Nós veríamos Toda A formação Do planeta Tem gente Que Morre de medo De que a terra Vai ficar Cada vez Mais inóspita Para a vida Não faz sentido A terra Se transformar Num planeta De regeneração E se tornar Um planeta Inóspito Ao contrário Ela está sendo Toda trabalhada Para ser Um planeta Isento De catástrofes Naturais Que são próprias De um planeta De expiações E provas No mundo primitivo De expiações E provas No mundo de regeneração Não precisa Não precisa mais Disso Então é todo Um processo De evolução Para que? Para fazer Com que os Habitantes Do planeta Possam viver De a forma Mais suave Possível Mais feliz Possível Marcham Marcham Assim Paralelamente O progresso Do homem O dos animais Seus auxiliares O dos vegetais E o da habitação Porquanto Nada em a natureza Permanece Estacionário Quão grandiosa É essa ideia E digna Da majestade Do criador Quanto ao contrário É mesquinha Indigna Do seu poder A que concentra A sua solicitude E a sua providência No imperceptível Grão de areia Que é a terra E restringe A humanidade Aos poucos Homens Que a habitam Então é um processo Eminentemente Grandioso A nossa disposição Ridículo Seria achar Que vida Só existe Na terra Inteligência Só existe Na terra E que tudo Se resume A esse planetinha Pequeno Muito importante Para todos nós Mas muito Insignificante Dentro do universo Inteiro Analisando Isoladamente Mas como tudo É significativo Para Deus A terra É a pérola azul Do criador Que ele nos Presenteou Essa imensa Pérola azul Segundo aquela Lei Este mundo Esteve material E moralmente Num estado Inferior Ao que Ao em que Hoje se acha E alçará Sob esse duplo Aspecto A um grau Mais elevado Ele há chegado A um dos seus Períodos De transformação Em que de Orbe expiatório Mudar-se-á Em planeta De regeneração Onde os homens Serão ditosos Porque nele Imperará A lei de Deus Santo Agostinho Paris 1862 Então aqui O Santo Agostinho Dá a notícia Foi Da transformação Da terra De mundo De expiações E provas Para regeneração Na questão Na questão 562 Já não Tendo O que Adquirir Os espíritos Da ordem Mais elevada Se acham Em repouso Absoluto Ou também Eles tocam Ocupações O que Vocês acham Que é a resposta Vai ficar Descansando Eternamente Depois que Evoluiu Tudo isso Claro que não Que quererias Que fizessem Na eternidade A ociosidade Eterna Seria um eterno Suplício E não Um descanso De que natureza São as suas Ocupações Vejamos essa Resposta Que beleza Ela é Receber Diretamente As ordens De Deus Transmiti-las Ao universo Inteiro E velar Porque sejam Cumpridas Esse é o grande Compromisso Do espírito Crístico Quando nós Estudamos Da presença Amorosa De Jesus Em nossas Vidas Que nós Fomos dados Para que Jesus Nos cuide Até nos Tornarmos Espíritos Puros Tem a ver Com isso Jesus Os espíritos Crísticos Movimentam As leis divinas Ao seu Côncio Dever Velando Para que elas Sejam Cumpridas No universo E cada um Tem A sua Humanidade Para que isso Aconteça Necessariamente Por isso que Jesus Disse Nenhuma das ovelhas Que meu pai Me confiou Se perderá Porque Ele vela Por isso E nenhum De nós Realmente Vai se perder Vejamos Vejamos Agora Um Quadro Imortalidade Da alma É um ensaio Teórico As imagens São ilustrativas Nós temos Aqui Tudo Começa Evolutivamente Nos mundos Primitivos Vejamos Os mundos Primitivos Ocorrem As primeiras Experiências Do espírito No reino Minhal Após o princípio Inteligente Ter evoluído Nos outros Reinos Até a condição Máxima Possível E nesses mundos Reino As paixões Então nós vimos Nos dois encontros Passados Que o processo De evolução Começa No princípio Inteligente No mineral Do átomo Ao arcanjo Diz a questão 540 Então ele começa No mineral Passa pelo mineral Vegetal Animal E chega No ominal No ominal Tendo consciência De si mesmo Ele vai Evoluir Começando Pela Pela própria Condição De primitividade Como Os benfeitores Dizem Reino As paixões A partir Dessa condição Ele entra Na segunda Condição Mundo de provas E expiações Que é o caso Do nosso planeta Terra Quando que o planeta Terra saiu De condição De mundo primitivo Para provas E expiações Não temos Não temos Essa informação Pelo menos Assim como Revelação espiritual Pode só se cogitar Alguma coisa Mas não temos Essa informação Nunca vi Nenhuma informação Colocando data Precisa Primeiro que não existe Data precisa Para essas questões Né Agora A época Que houve Não sabemos Oi É Foi um processo Muito lento Inclusive Quando os capelinos Vieram para a terra Segundo Emmanuel Na caminho Da luz A terra Estava Na condição De primitividade Nem a espécie Homo sapiens Existia Só existia O ptecantropos Erectus Os capelinos Que formaram Essa espécie Chamada Homo sapiens No mundo De provas E expiações O mal Predomina As paixões Ainda O reino Não tanto Quanto no mundo Primitivo Mas Ainda Reino As paixões No No Planeta Como nós Estamos Acostumados A terceira Escala Evolutiva É o mundo De regeneração Que a terra Segundo Santo Agostinho Está se tornando Está em plena Transição Para essa fase São mundos De transição Onde o ser Aure forças A libertação Das paixões Gradualmente As paixões Puramente Egoicas Vão diminuindo Até Desaparecer Ainda Existem as paixões Mas não Como no mundo De provas E expiações No mundo De provas E expiações O mal Impera No mundo Regeneração Ainda existe Mal Mas não Na mesma Intensidade Que no mundo De expiações E provas O quarto Estágio São os mundos Ditosos Ou felizes O bem Sobrepuje O mal A espécie animal Mais evoluída Nesses mundos Passará A evoluir No reino Ominal Em mundos Primitivos Então quando O princípio Inteligente Que anima Está animando Os corpos Dos animais Chega No máximo Que pode Evoluir No mundo Ditoso Ou feliz O que vai Acontecer Ele vem Para O mundo Primitivo Esse é o elo Chamado elo Perdido Da biologia Porque ele Se dá Na dimensão Espiritual Como é Que O Do ancestral Comum Criou-se A família Hominidia Que Deu origem Aos seres humanos Na verdade Essa transição Se dá Pelo Princípio Inteligente Evoluindo No reino Animal Chega No máximo Que ele pode Aí ele Vem Já com Toda a experiência Toda a bagagem Nos três reinos Da natureza Anteriores E entra No reino Ominal Como nós Estudamos nos dois Encontros Passados Exatamente Júpiter Pelas descrições Da revista Espírita É um mundo Ditoso Então aqueles Animais Que Chegam até Usar roupas E Instrumentos E fazem Serviços Eles já estão Numa Inteligência Comparada com Os nossos Animais Aqui Muito superior Então Já quase Que humanos Ainda não humanos Mas quase Que humanos Ao Adentrar Ao chegar No máximo Que eles Podem Como animais Eles Aí sim Essa transformação Que vai se dar No mundo espiritual Antes das primeiras Encarnações No reino Nominal No mundo Primitivo No livro Dos espíritos Nós vimos Várias questões Que abordam Exatamente isso No mundo De tosos Exato Não Não é no celeste Porque no celeste Não há encarnação Biológica São São habitações São mundos De Só apenas Desencarnados Não pode haver Nem ser humano Encarnado Quanto mais animais Não Não acontece Não acontece isso Porque o animal Por mais evoluído Que ele seja Ele não tem Consciência de si Ele só vai começar A desenvolver Essa consciência Ainda bem Embrionária Nas primeiras Encarnações No reino Nominal Ele gradualmente Vai tendo Consciência De si mesmo A quinta Etapa Da evolução Dos mundos Mundos No sentido Genérico Do termo São os mundos Celestes O divino São os sóis Habitados Por espíritos Crísticos Que alcançaram Estágio De perfeição Relativa Em companhia Dos espíritos Superiores Desencarnados Irradia Os seus pensamentos Para o seu sistema Planetário Então é o caso De Jesus No sol Irradiando O seu pensamento Para o nosso Sistema planetário Quando ele chega Nessa condição De espírito Crístico Como nós vimos Lá na questão Ele jamais Vai ficar Numa ociosidade Ele passa A ser Já ministros Diretos Do pai De Deus Por isso Por isso que Jesus diz Eu e o pai Somos um Que foi Mal entendido Como sendo Jesus Sendo Deus Na verdade Ele nunca Afirmou isso Um No sentido Do pensamento E aí E aí Como que vai se Dar A trajetória Do espírito Crístico Vamos ver A grandiosidade Desse processo Vejamos aqui No esquema Também Aqui a trajetória Do espírito Crístico No primeiro No primeiro momento Ele Ele Co-cria Planetas Planejando Sistemas No primeiro momento Sistemas menores É natural Porque No mundo espiritual A evolução espiritual Que vai caracterizar O governo De cada De cidades De estados De países E assim Sucessivamente Então Jesus É o governador Do nosso sistema Ele O co-criador Do sistema Planetário E governador Do nosso sistema Planetário Então o espírito Crístico Se torna Governador De um planeta Aí depois É o governador De um sistema Governador De uma constelação Governador De uma galáxia As galáxias Já tem Já tem Algumas Pesquisas Mostrando Que elas Se agrupam Em torno De outras galáxias Então podemos Imaginar Que Existe um Conjunto De galáxia Governado Por um espírito Também Podemos Aventar Essa possibilidade Daí Ao infinito Vejamos A grandiosidade Disso tudo Isso que é O sentido Da vida Quando as pessoas Aqui na terra Que é um planeta De expiações E provas Desconhece O sentido Da vida Estão desconhecendo Toda essa Grandiosidade Não é simplesmente Acordar Todo dia Trabalhar Para se alimentar Para isso Para aquilo É todo Esse Esse Circuito Em que Esta existência É apenas Como se fosse Um parafuso No meio De uma Grande Máquina Funcionando Agora Se você Tira o Parafuso O que acontece Com a máquina Ela Emperra Então No caso Da nossa Vida Buscar o sentido É buscar Se ver Esta encarnação É um parafuso Mas de toda Uma engrenagem Muito maior Que sem ele O processo Emperra Então se eu Não valorizar Esta existência O que vai acontecer Comigo? O que vai acontecer? Eu Fico Estagnado Não vou ficar Estagnado Não é isso Que nós vimos Agora há pouco Eu permaneço Estagnado Até que eu resolva Por valorizar A existência Ao valorizar A existência Todo o processo Da engrenagem Volta a fluir Novamente Por isso que Jesus Diz O pai trabalha Incessantemente Eu também trabalho Sim Porque Tudo no universo É trabalho Nós estamos vendo Por esse esquema Que Desde os minerais Que formam os planetas Estão trabalhando Se o mineral Trabalha O vegetal Trabalha O animal Trabalha O ser humano O que ele quer? Descansar O anjo Trabalha Só o ser humano Que não quer trabalhar Quer que as coisas Sejam de fora Para dentro Quer ganhar tudo 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 Numa light Como se diz No mundo No mundo De expiações No mundo De expiações E provas Porque no mundo Primitivo Se ele não trabalhar Ele morre Ele morre Literalmente No de expiações E provas No de regeneração Já sabe Que o trabalho É força da vida Então já não Precisa mais disso Exatamente O ser humano Do planeta De expiações E provas Que não quer Muitas vezes Trabalhar E tudo Gira em torno Do trabalho Da lei Do trabalho Formando Toda essa Engrenagem Evolutiva Ismael É do Brasil Se existe um espírito Que é governador Da terra É o próprio Cristo Se ele é governador O presidente do Brasil É presidente De todos os estados Ou não? Ou tem algum estado Que ele não é presidente? Então fazendo uma analogia Então você vê Num país O Brasil Tem os estados Cada um tem O seu governador Mas temos um presidente Claro que no nosso caso Não é por mérito Que o presidente está lá E todas as questões Próprias Do mundo físico No mundo espiritual É o mérito Que faz Com que o espírito Esteja naquela posição Então Se Jesus É o governador Do sistema Ele é o governador De todos os planetas Do sistema Cada Planeta Tem países Cada país Corresponderia No caso Dessa analogia Aos estados Então Ele não precisa De Um espírito Puro Governando Diretamente A terra Ele governa A terra A partir dos espíritos Superiores É o que está lá Naquela questão Que nós vimos Na nota De rodapé De Kardec O espírito Crístico Juntamente Com os espíritos Superiores Governam Aquele sistema Tá? Deu para entender? Então Cada País Na terra Tem um espírito Superior Que governa Aquele país Se dirigindo Diretamente Ao Cristo É o que Ismael Faz aqui no Brasil Deve dar um trabalho Para Jesus Todo o trabalho Que ele faz Diretamente Com Jesus Governando O nosso país Consequentemente A somatória De espíritos Superiores Dá o governo Da terra Não existe Uma data Estanque Para esse tipo De processo Se você For lá Nas obras Básicas E pegar Os textos Que os Benfeitores Colocam Dá a impressão Que a transição Planetária Estava acontecendo Naquele exato Momento Tá? Em muitos Textos Que estão Em agentes Do evangelho Parece que Estava acontecendo Naquele Parecia que Nunca mais Ia ter guerra Ia ter fome Ter nada Nós temos 200 anos Não mudou Quase nada Por quê? Porque O breve Para um Espírito Superior É completamente Diferente Do breve Para nós Breve Para eles Pode ser Alguns séculos Para nós É daqui A semana que vem Então se a gente Entender o breve Do ponto de vista Humano Nós vamos Ter mais Interpretações Agora o breve Do ponto de vista Do espírito superior Pode levar 200 300 anos Ou mais Porque a transição Não é um processo De decreto Decreta-se a partir De agora Todo mundo Está na transição Planetária É um processo Que é ligado A nossa Transformação Moral Então existe Toda uma População Que está aqui Essa população Vai ser dizimada De uma hora Para outra Para espíritos Melhores Reencarnarem Não É toda uma Transição Gradual Que vai ocorrendo Que na verdade Já começou Ela começou No século XIX Quando vai terminar Pode ser que termine Nesse século Mas pode ser que não Se já estão sendo exilados Espíritos da terra Que não precisam Não tem mais como Reencarnar aqui Sim Isso é Já são informações No próprio livro Dos espíritos Questão 1019 Aborda isso E na Na Em a Gênese Aborda a questão E no livro Transição Planetária De Filomeno de Viranda E o despertar De o amanhecer De uma nova era Também aborda isso Agora tem muita Coisa falsa Não Tem muita coisa falsa Por aí Dentro da A questão da Transição Planetária 80% Ou mais Dos livros Que tem saído São falsos São falsos Livros espíritas São Catastrofistas Exatamente São obras Catastrofistas Obras Que Tem o objetivo De gerar medo Nas pessoas E não Um 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 Desejo De esforço De transformação Vamos fazer a nossa avaliação Reflexiva Então Feche os olhos Entre em contato Com você mesmo Em essência Buscando Sentir o conteúdo Estudado Neste encontro O que você entendeu Do conteúdo Que se aplique A sua vida O conteúdo estudado Mudou a forma Mudou a forma Como você entende A sua imortalidade Caso positivo Que mudança Foi essa Uma Que mudou a forma A sua vida A sua vida Que mudou a forma Neste encontro, refletimos sobre a imortalidade e o sentido da vida. Somos convidados a desenvolver a virtude da humildade e da mansidão, para nos sentir aprendizes da vida e percebermos a sabedoria de Deus, que criou todas as suas criaturas com uma finalidade maior, tendo um princípio, mas sem um fim, com a finalidade existencial de se tornar uno com o Pai. Como você se sente desenvolvendo essas virtudes para evoluir e crescer, buscando o sentido verdadeiro da vida? Como é para você realizar esforços para desenvolver essas virtudes? Música 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 Como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado? Você sente que ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e nas suas atividades na prática do bem? A CIDADE NO BRASIL Sinta-se agora um espírito imortal que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual, sinta, veja-se cumprindo as leis divinas e desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente a sua imortalidade, dádiva para que você alcance a perfeição. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL